Olá, pessoal! E hoje a minha dica de inglês é com o verbo have. O verbo have significa ter. E em inglês, para conjugar, é muito fácil e muito simples. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas animais, we, nós, you, vós ou vocês, e they, eles ou elas. Vamos tomar como base aqui o português. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. São seis conjugações. No inglês, são apenas duas para o presente. Então, veja bem. Para você conjugar primeiro, você precisa saber sobre os pronomes, quem são as pessoas dos quais a gente fala alguma coisa. Então, veja bem. Para conjugar o verbo ter para essas pessoas, esses pronomes, assim, digamos. Então, vai ser só duas, que é have e has. Sendo que has é o verbo ter apenas para a terceira pessoa. Se eu quiser falar que eu tenho, eu falo I have. Se eu quiser falar que ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela, para animais ou coisas, tem, it has. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Nós temos, we have. Vocês têm, you have. Eles têm, they have. Olha como é simples. É só mesmo uma questão de prática. Como o verbo have significa ter no sentido de possuir, O que que você faz para treinar? Faz uma lista de milhares de coisas que você tem. Eu tenho cabelos longos. I have long hair. Eu tenho olhos castanhos. I have brown eyes. Eu tenho muitos amigos. I have many friends. Eu tenho uma casa. I have a house. Eu tenho três carros. I have three cars. Ele tem uma bicicleta. He has a bike. Ela tem um barco. She has a boat. Quando você faz isso, você aprende bastante. Se você quiser negar que você não tem, Você vai falar com don't. I don't have. E aí você faz o restante da frase. Don't é a contração de do not. E quer dizer não. Então, eu não tenho filhos. I don't have kids. O oposto seria I have kids. Há duas formas de falar não. Don't. Doesn't. Doesn't é para terceira pessoa. E quer dizer apenas não. Então, se eu falar Ela tem um carro. She has a car. E a parte curiosa vem agora. Quando você nega falando doesn't, que ela não tem, Você usa have também. Ah, mas você falou que era has. Sim. Quando eu estiver conjugando na afirmativa. Eu não tenho. I don't have. Você não tem. You don't have. Ele não tem. He doesn't have. Ela não tem. She doesn't have. Ele ou ela não tem. It doesn't have. Nós não temos. We don't have. Eles não tem. They don't have. Então, lembrando de novo que para negar, você nega com don't ou com doesn't. Usando uma negativa, você vai usar o have, igual para todas as pessoas. E o que é que você vai fazer agora? Treinar. O que é que nós não temos? Inventa um tanto de coisa que a gente não tem, que elas não têm, que eles não têm. E assim você treina um verbo. Daqui a pouco, você já está falando bastantes frases. Eu, nesse vídeo, vou falar só da afirmativa e negativa. Mas depois eu vou gravar um outro vídeo falando como você fazer interrogativas com esse verbo. O verbo have também é muito importante porque além de ser um verbo que quer dizer ter no sentido de posse, o verbo principal, ele funciona também como um verbo auxiliar. Como assim? Basta pensar em português, porque até no português é assim. Se você quiser falar eu tenho trabalhado muito, você não pode falar eu trabalhado muito, não é mesmo? Eu tenho trabalhado muito. Então, nesse caso, ter, ele auxilia o verbo trabalhado. A mesma coisa acontece com o inglês, mas eu vou entrar nessa questão em um outro momento. E o verbo have também tem muitas expressões. Vou dar aqui o exemplo de algumas. E usando uma frase conjugando, como é que seria eu tenho um problema? Ela tem um problema. Ela tem um problema. She has a problem. Eu não tenho problema. I don't have a problem. Ele não tem um problema. He doesn't have a problem. Ter um relacionamento. Have a relationship. Have fun. Divirta-se. Então, essa foi a dica de hoje. Anote tudo no caderno. Escreva muitas frases praticando na negativa, na afirmativa. E mesmo antes de eu gravar uma na interrogativa, você pode ir lá na internet e pesquisar. E aprender. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E E E E